Bom, então nós vamos agora apresentar a vocês as nossas meninas e elas vão poder usar também de um talento vocal, não somente o talento delas como atletas, para mostrar o quanto que elas são entusiasmadas, carismáticas e acreditam no que elas estão fazendo aqui, ok? Isso tudo é para que vocês possam ver que o esporte interativo não perde nenhum momento dessas meninas. Vamos começar? Vocês estão preparadas? Inspirem. Inspirem. Cantem poderosas, hein? Tá bem, olha aí, tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem, vai lá, bem alto agora. Como se me tivesse olhando dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho e se ache legal, nessa linda vida é carnaval. Tire o violão pra você, veja o livro, vinha a TV, telefone pra quem tem saudade, faça tudo o que quiser pra ver. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, um pensamento leve faz a gente mudar. Uou! Uou! Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, um pensamento leve faz a gente mudar. Uou! Dara! Vai, Dara! Vai, Dara! Vai, Dara! Vai, Dara! A Dara, a Duda também, a Duda faz também. Vamos lá! Agora! Vamos lá! Vamos lá! Como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, um pensamento leve faz a gente mudar. Uou! Felicidade, seja digno pela metade, agora! Como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, um pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar Vamos se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida tem pra se dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Celebrar, gente! E é isso, elas vão numa crescente Então vão devagar, devagar, devagar Chega lá e explode É assim que tem que ser Não adianta a gente já chegar, chegando E depois fazer isso aqui, entendeu? Parabéns, porque vocês são todas lindas Altas e magras E elegantes E é isso aí E é isso aí